O desembargador Jorge Chalube tomará posse da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas no dia 3 de julho, em solenidade virtual, que terá início às 10 horas da manhã. E com ele tomará posse também a desembargadora Clara Maria dos Santos Reis, como vice-presidente, e a desembargadora Nélia Caminha Jorge, como corredora-geral de justiça. Eleitos os demais desembargadores da corte e os respectivos magistérios exercerão as funções no período de julho de 2020 a julho de 2022. Quer saber mais sobre essa notícia e como você pode acompanhar a solenidade? Você pode clicar no link aqui abaixo. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.